Música Sem ti eu não era assim Nem metade, muito do que sou É graças a ti Nunca me senti tão bem ao pé de alguém Tu és parte de mim e eu parte de ti Música Olhos nos olhos, coração cheio Não saias daqui Eu gosto de ti És como um anjo Por mim é pra sempre Não saias daqui Eu gosto de ti És tu quem me inspira Mesmo quando a vida Traz alguma dor Esqueço o meu valor Música Sinto que me apoias e que acreditas Mesmo muito em mim Eu acredito em ti Música 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 Música